Vamo relembra a infância, brinca de pique-pega Vamo relembra a infância, brinca de pique-pega Tô pega na minha piroca, que eu pego a tua chareca Tô pega na minha piroca, que eu pego a tua chareca Entendo, não vem a maluca, brincadeira nossa é essa Tô pega na minha piroca, que eu pego a tua chareca Tô pega na minha piroca, que eu pego a tua chareca Vamo relembra a infância, brinca de pique-pega Vamo relembra a infância, brinca de pique-pega Tô pega na minha piroca, que eu pego a tua chareca Tô pega na minha piroca, que eu pego a tua chareca Entendo, não vem a maluca, brincadeira nossa é essa Tô pega na minha piroca, que eu pego a tua chareca